Em jogo válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho de Rugby, o Farrapos enfrentou o Charrua em um combate entre invictos valendo a ponta da tabela da competição estadual. Em uma partida marcada pelo equilíbrio e pela disputa intensa pela vitória, o Farrapos fez uma grande atuação dentro de campo, principalmente no que se diz respeito ao setor ofensivo, derrotando a equipe de Porto Alegre pelo placar de 28 a 21. Com o resultado positivo, o Farrapos terminou a fase classificatória na liderança da competição com 23 pontos conquistados, sendo a única equipe invicta do campeonato. Classificado para a semifinal, a equipe de Bentro enfrentará o Serra, valendo uma vaga na grande final da competição. O jogo contra a equipe de Caxias será realizado no dia 21 de maio. Antes disso, o Farrapos estreia na Liga Sul de Rugby neste próximo sábado, dia 14, contra a equipe do Curitiba na Montanha Velha. Primeira coisa, boa tarde. Antes de falar do jogo, queria agradecer a todo mundo que vinha hoje a comparecer ao estádio. A torcida hoje fez a diferença, está do lado de nós e precisamos dela durante o resto do ano. Em relação ao jogo, não sabíamos que ia ser um jogo difícil. O ano passado a gente tinha jogado contra eles, um jogo ganhamos por um ponto, o outro empatamos aqui no estádio, que terminou a série consecutiva de vitórias. Já se esperava um jogo assim. A verdade é que parabenizar para eles pelo esforço. Não foi o melhor jogo do nosso, não conseguimos jogar o que a gente gostaria, mas o que hoje levou para frente o placar foi a atitude de jogar os 80 minutos, terminar querendo jogar. e isso é o que mais se rescata e que vai nos ajudar a treinar esta semana, porque se vai sábado que vem já começa a Liga Azul, Curitiba aqui e realmente vai ser um jogo igual que esse de duro ou de repente mais.